O que você prefere? Edição compilado. O que você prefere? Ganhar flores chocolate? Skate ou patins? Caneta ou lápis? Museu de artes ou ciências? Banho de noite ou manhã? O que você prefere? BMW ou Ferrari? Açaí ou sorvete? Futebol ou basquete? Aurora boreal ou pôr do sol? Circo ou parque? O que você prefere? Calça ou shorts? Vôlei ou handebol? Cinema 3D ou normal? Celular ou computador? Baralho ou tabuleiro? O que você prefere? Bombom ou fine? Pipoca doce ou salgada? Pipoca doce ou salgada? Brigadeiro ou beijinho? Refrigerante ou suco? Matemática ou português? O que você prefere? Sabonete em barra ou líquido? Lua ou estrela? Lua ou estrela? Meditar ou yoga? Dia ensolarado ou chuvoso? Praia ou acampar? O que você prefere? Sushi ou churrasco? Podcast 1 Música? Ventilador ou ar-condicionado? Crossfit ou academia? Barco ou bicicleta? O que você prefere? Poder de fogo ou gelo? Aprender um idioma ou instrumento? Roupa colorida ou neutra? Balão ou helicóptero? Lentes ou óculos? O que você prefere? Páscoa ou Natal? Corrida ou beisebol? Circo ou parque? Pássaro ou râmster? Zoológico ou aquário? O que você prefere? Bolo simples ou recheado? Cantar ou dançar? Bovina ou avícola? Guitarra ou bateria? Caneta colorida ou neutro? O que você prefere? Batman ou superman? Rede ou cama? Piquenique ou praia? Pizza ou sushi? Arroz ou macarrão? Arroz ou macarrão? Obrigado por assistir e se inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.